É perigoso fazer tatuagem? Olha, não é perigoso desde que se tenha todos os cuidados de higiene necessária, esterilização, para não ter o risco de pegar HIV, hepatite e doenças infectocontagiosas. Ou também se você tem alergia a algum tipo de pigmento, então não usar aquele pigmento que você tem alergia. No mais, é um procedimento seguro se respeitadas essas condições. Legenda Adriana Zanotto